Olá meninos, olá meninas, é nóis mais um vídeo Chegada aí, sol, cano Tá se mexendo em cima da moto pra cara, velho, parece uma ninja de 300, velho Eu vou zoar com ele, vou zoar E a menina empina o bumbum ainda E essa Shinerai Ninja 300 aí? É 200? 200 ainda? Nem pra copiar os 300 cilindros, né? Nem um pouquinho É 250 É isso aí Primeiro é a carenada É a carenada Faz 30 Ô louco Faz 12 Nossa Andando daquele jeito também Mas isso aí é enorme né cara Não, 85 um pouco tozinho só Vamos lá, falou Uhuuu Olha a soneirinha Olha a soneirinha O que acontece Que nem é Kaczynski Kaczynski? É Kaczynski Vem pro Brasil O brasileiro não deu Não deu moral pra marca A marca faliu Mas moto de acesso, velho Boa moto Shinerai é a mesma coisa É uma moto de acesso Pessoa que não tem poder aquisitivo bom Só que com a Shinerai Uhuuu Uhuuu Jesus amado Hehehehe Hehehehe Que da Shinerai Deu a Shinerai Hehehehe Ah Shinerai é a Blois 150 Deu até dó agora Ó meu Vai raspar o joelhinho Tô voltando ao assunto Shinerai Essas outras motos que veio de marca Diferenciada pro Brasil aí Veio pra atender o público Que não tem muito poder aquisitivo né velho A Gwyn A Gwyn foi uma que entrou também e morreu Carinadinha muito feia pra carai Então Foi uma coisa que veio pro Brasil Pra entrar no público Que não tem muito poder aquisitivo E tem uma motoca E o brasileiro não deu nem moral Não comprou Daí deu nisso Pãozinho legal Pô legal essa Tuisteira velho Essa ponteirinha ali embaixo Curtiu Então É legal velho É legal a A tentativa das empresas Igual a DAF DAF caminhões Produz nove caminhões Seis caminhões por dia Ou por mês Não lembro Seis ou nove caminhões por mês É uma marca que trouxe o que? Uma nova tecnologia Um novo Paranauê Entendeu? Então E tá sendo vendido Não tá tendo problema Então são marcas que vem pro Brasil aí E você Às vezes não dá moral Porque tá desigmatizado Num ar Só vou comprar Honda Honda Yamaha São os principais Suzuki Entendeu? Não vou dar moral pra uma drive Não conheço a marca Nunca ouvi falar Ah não vou dar moral pra tal marca Nunca ouvi falar Mas daí Igual Eu nunca tinha ouvido falar uma drive velho Fui olhando pras motos Falei Putz Vou ver Entre Eu tava entre também Da Kawasaki também Eu já tava na Z800 A XJ6 O MT09 E Mais uma outra aí Que eu não lembro qual que era Fui ver os seguros Caro Pai caralho Deu pro patrife Segura bom Moto ótima Melhor escolha que eu fiz na vida E tô aí tá hoje né Então vamos Às vezes a gente tem que abrir os olhos Pra novas marcas Mas é isso aí galerinha Curtir as vermelhas Que eu tinha aí né Ah sei lá como vai ser o título desse vídeo Várias ideias Mudam o mundo Pode ser Mas é isso aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau